Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo do Rio de Janeiro a participação do presidente Jair Bolsonaro no encontro do Conselho de Ministros Evangélicos do Brasil. Acompanhe. Eu sou o seu governador Ritzel, eu sou o prefeito Crivella, nessa tragédia que se abateu sobre todos nós e que Deus conforte os familiares das vítimas. Há pouco ouvi o pastor americano John Hedden fazer uma vemente pregação aqui, falando sobre Israel. E minha vida é feita de muita coincidência. Uma agora, nesse dia, no meio da minha pré-campanha, estive em Israel. Além dos meus três filhos, que muitos temam em afastá-lo de mim, mas ninguém afasta o filho do pai ou o pai do filho, estivemos juntos lá. E lá também esteve o nosso querido Gidalt, que, por coincidência, fez aqui a dublagem, né? Dublou aqui o nosso querido John Hedden. Então, um prazer muito grande vê-lo novamente aqui. E também, estava na minha comitiva, Israel, e na outra ponta da linha, também na minha comitiva, Israel, estava o pastor Everaldo, presente aqui. E ele veio, por coincidência, no mesmo voo meu de Brasília para cá. Uma dupla coincidência. E mais ainda, nessa viagem a Israel, aconteceu uma coisa comigo que tocou minha alma. Eu fui convidado, naquela época, naquele momento, à beira do Rio Jordão, a se batizar. E o pastor presente, a comitiva, fez com que nós, eu e meus filhos, descêssemos nas águas do Rio Jordão. Tocou minha alma aquela ida a Israel, aquela passagem por lá. E mais, prezado, prezado Silas Malafaia, o senhor falou aqui em tecnologia de água de Israel, parabéns, falou até que a precipitação pluviométrica em Israel é menor do que o semelho nordestino. Mas hoje, por coincidência, está em Campina Grande, o nosso Marcos Pontes, astronauta. Ele está inaugurando lá o Centro de Teste e Tecnologias de Destanização e também o Laboratório de Referência de Destanização, tecnologia israelense. E presente aqui, um amigo que não via desde as eleições. Quase chorei, confesso. E espero encontrá-lo brevemente com ele e que nós nunca mais nos afastemos. Meu prezado, Magno Malta. O prezado, pastor John Hage. Eu estava em Anápolis, num carro de som, numa pré-campanha. Pré-campanha, Dias Toffoli, deixa bem claro. Não estava em campanha, não. Quando? Jamais vou confessar qualquer crime aqui. Quando chegou a minha notícia de que Donald Trump havia reconhecido Jerusalém, havia transferido a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, tinha no fundo assim uma bandeira de Israel. Mandei vir a bandeira e falei que aquilo passaria a ser um compromisso nosso, buscar uma maneira de efetivamente também reconhecer. E como disse o Silvio Malafaia aqui, quem decide onde é a capital ou não de Israel é o seu povo, é o seu governo, são os seus parlamentares. E assumimos aquele compromisso. E, obviamente, nós queremos cumprir esse compromisso. Mas, como um bom casamento, o senhor tem que namorar, ficar noivo. No meu caso, ver se a noiva realmente me merece e partir para o casamento. Deixo bem claro que, também não por coincidência, quem realizou o meu casamento com a senhora Michele foi o pastor Silvio Malafaia. E, até hoje, eu não esqueço do seu, desculpa aqui, fugindo da rotina, do seu sermão. E, obviamente, são palavras que tocam a gente e marcam a nossa vida. Há poucas semanas, nós não fugimos a tradição nenhuma. Nós passamos a votar lá na ONU, nas questões dos direitos humanos, de acordo com o João 8.32. E, de acordo com a verdade, então, por coincidência, passamos a votar junto com os Estados Unidos e com Israel. Além de outros países. Mas, a história continua. Estive há poucas semanas em Israel. Foi muito bem recebido pelo capitão paraquedista, que, por coincidência, assim como eu, é capitão paraquedista? Sou o capitão paraquedista? E, ali, nesses poucos dias que ficamos lá, fui no Mundo das Lamentações repetir o com Everaldo e com Gidalt e com meus filhos. Fui, mais uma vez, no Museu do Holocausto. Nós podemos perdoar, mas não podemos esquecer. E é minha essa frase. Quem esquece seu passado está condenado a não ter futuro. Se não queremos repetir a história, que não foi boa, vamos evitar com ações e com atos para que ela realmente não se repita daquela forma. E, por coincidência, no dia de ontem, eu fui convidado pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e pelos embaixadores muçulmanos a participar do jantar. São países que mantêm negócios bilionários conosco. E, na minha fala, que foi não mais que dois minutos, eu falei para eles, que esse nosso relacionamento comercial seja fortalecido e, mais ainda, se transforme cada vez mais em paz, em harmonia e amor. Fomos aplaudidos. Conversei com vários deles, de forma bastante rápida, que não tinham intérpretes como o Gidalt do meu lado, e línguas variadas, mas o semblante que pude notar deles, não sou psicólogo, mas senti. Os filhos, mas senti, que existe, sim, um carinho muito grande de todos no mundo pelo Brasil. O Brasil tem gente de todo mundo aqui, são muito bem tratados e convivem na mais perfeita harmonia. E, também, em todos os locais que eu fui do mundo, sempre encontrei brasileiros. Muitos com uma saudade muito grande de voltar ao nosso país. E daqui saíram por questões básicas. Violência, desemprego, falta de uma boa formação até, né? Nós estamos muito carentes nessa questão educacional, mas saíram daqui para buscar aí uma vida melhor. E o meu compromisso é do Witzel, o nosso compromisso, dos meus ministros, das pessoas de bem. Dos evangélicos, dos cidadãos, de maneira geral, é buscar maneira e transformar o nosso país no que é Israel hoje em dia. Olhem o que eles não têm e vejam o que eles são. Eles não têm riquezas minerais, não têm água, não têm biodiversidade, não têm terras férteis, não têm grandes áreas turísticas, a não ser aquelas bíblicas. E olhem nós, olhem o que nós temos, nós temos tudo, temos tudo. E olhem o que nós não somos. O que nos falta? Falta fé. Nos falta gente que sirva de exemplo para os demais, que não meçam sacrifícios na sua área de trabalho para demonstrar que o conselho é bem-vindo, mas o exemplo arrasta. Estão vivos hoje para o milagre de Deus. Agradeço a orações dos senhores. Cheguei a essa condição que cheguei, que quase ninguém acreditava lá atrás, até lá em casa eu tinha problema, né? Ué, você vai chegar só domingo? O que está acontecendo contigo? Está certo? Mas, conseguimos chegar quase que por um milagre. Ou vou dizer, é um milagre sim, no meu entendimento. Perto que nós tínhamos, perto que os outros tinham. Mas esse milagre eu chamo missão de Deus. E essa missão, juntamente com os senhores e com o povo de bem do Brasil, nós a cumpriremos. E o Brasil chegará sim a um porto seguro. Meus irmãos evangélicos, meu muito obrigado a todos os senhores e as senhoras. Obrigado por ter confiado em mim. Obrigado por ter depositado em mim o voto nas últimas eleições. E eu só peço cada vez mais a Deus, além de me capacitar, obviamente, é que ele sempre esteja do nosso lado para que nós possamos colocar o Brasil no local que ele bem merece no mundo. Uma boa tarde a todos. Essa foi a participação do presidente Jair Bolsonaro na edição 2019 do encontro do Conselho de Ministros Evangelicos do Brasil. A entidade tem o objetivo de promover relacionamento e troca de experiências entre líderes e pastores evangélicos de todo o país. No discurso, o presidente lembrou da viagem que fez recentemente a Israel, onde visitou locais históricos de Jerusalém, como o Museu do Holocausto e o Muro das Lamentações. A visita teve o objetivo de aproximar os países e firmar novas parcerias em segurança nas áreas de tecnologia, cibersegurança e defesa. E a tecnologia israelense importada pelo Brasil foi destacada pelo presidente ao se referir à criação do Centro de Dessalinização, que está sendo inaugurado no semiárido nordestino. Na ocasião, o presidente Bolsonaro anunciou a criação de um escritório de negócios em Jerusalém para a promoção de comércio, investimentos e intercâmbio bilaterais. E esse compromisso também foi ressaltado pelo presidente durante o encontro de hoje. Por causa dessa transmissão ao vivo, nós interrompemos a programação da TV Brasil Animada, mas você continua acompanhando ela agora. Uma boa tarde e até mais. Legenda Adriana Zanotto